Meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor, quem tá vivo aí da glória a Deus, quem veio pra vigília da roça diz eu vim, então pega na mão desse crente aí nesta noite, o glória dá uma sacudida santa nele e diz pra ele assim, você vai ficar me olhando ou você vai adorar, pode melhorar, diz pra ele, você vai ficar me olhando ou você vai adorar, se você veio pra adorar, então mostra pra que que você veio rapaz, lá na cidade tem algumas restrições, mas você tá na roça rapaz, você tem liberdade nesta noite, ô glória, não fica acanhado não né Breno, não fica acanhada não, você veio pro vigília da roça, veio pra dar lugar, então deixa o Espírito de Deus te tomar nesta madrugada, a madrugada tá propícia pra você sair daqui cheio da glória dele, ô glória, enche esse vaso aí nesta noite de azeite, Jeremias capítulo 41, verso de número 8, diz assim a parte B, não nos mate a nós, porque temos no campo tesouro escondido, trigo e cevada e azeite mel, amém, queridos, Deus abençoe meu amigo pastor Felipe Diogo, conheço desde molequim e vê hoje aí nessa proporção, Deus continue te abençoando, queridos, o templo de Jerusalém havia sido destruído mais uma vez, depois de três meses, se levanta agora oitenta judeus, de Siló, de Siquem, de Samaria e eles decidem ir a Jerusalém pra adorar, decide aí a Jerusalém pra sacrificar, decide ir a Jerusalém pra ofertar, porém, eles teriam que enfrentar um inimigo muito traiçoeiro no decorrer da tua caminhada até Jerusalém. Nós vamos encontrar que durante aquele percurso, eles vão se deparar com um homem chamado Ismael. Ismael já tinha matado Gedalias, governador de Mispah, tinha matado outros judeus e colocado dentro da cisterna na qual Asa havia feito. E nós vamos encontrar que agora Ismael vai persuadir aqueles homens, Ismael vai indagar aqueles homens para onde que eles estavam indo e, de fato, eles vão confessar qual era o destino deles. E Ismael vai dizer, vamos entrar dentro da cidade, vamos chorar o luto juntamente conosco dentro da cidade. Porém, a história diz que quando eles entram dentro da cidade, Ismael dá uma ordem, que ordem é essa? Matem a todos. O que nos chama a atenção é, começaram a matar. Quando chegou no sequagésimo primeiro, alguém levantou a mão, pastor Felipe Diogo, e disse, por favor, não nos mate, porque nós temos tesouro escondido. Ismael agora vai dar dois passos atrás e vai dizer, de fato, eu não posso matar quem tem tesouro escondido. Nesta madrugada eu vim falar para alguém que o diabo tentou acabar com o teu ministério, o diabo tentou acabar com a tua família, o diabo tentou acabar com a tua história, porém, para a surpresa dele, ele não teve êxito, não teve sucesso, porque você tem tesouro escondido. Quem tem tesouro escondido, o diabo até tenta, mas ele não prevalece. Esmael vai dar dois passos atrás e vai dizer, de fato, nós não podemos matar quem tem tesouro escondido. Você chegou aqui nesta noite, não é porque é a última azeitona do pote, é porque você tem tesouro escondido. É por isso que a tua família ainda está de pé, é por isso que o teu ministério ainda está de pé. Ismael dá dois passos atrás e diz, podem continuar a viagem, podem continuar a trajetória, porque eu não posso matar quem tem tesouro escondido. Quem tem tesouro escondido nesta madrugada, pode ficar tranquilo. A sua casa não vai perecer, o teu ministério não vai parar, você vai continuar. Deus abençoe.